Começaram hoje as apresentações da oficina em que o mundo dá muitas voltas, na Livraria Casa Castelo. Estamos aqui com o grupo que apresenta e a coordenadora Adriana Campos. Tem que contar um bocadinho como é que surgiu a ideia e em que é que consiste? Este projeto já tem dois anos. O ano passado intitulava-se Primaverar e este ano chama-se Uma Sombra Para. E as livrarias da cidade de Coimbra, várias livrarias, foram desafiadas a completar estes títulos. Ou seja, no Primaverar eles tinham que ajudar-nos a decifrar. No segundo tinham de completar Uma Sombra Para e tinham que entregar-nos um livro ou uma história que de algum modo resumisse esta ideia de sombra, de vivermos na sombra, de porque é que estamos na sombra, se é que estamos na sombra, a pretexto do 25 de Abril, das comulações do secretário do 25 de Abril. E esta livraria onde nós estamos, que é a Livraria Casa do Castelo, ficou um bocadinho indecisa e não tendo conseguido escolher um livro apenas, escolheu dois, que nos serviram de pretexto para construir esta oficina em que o mundo dá muitas voltas, apropriando-nos do subtítulo deste Com Três Novelos. Como é que estão a reagir à iniciativa? Muito bom, muito bom. Estão muito bem e estão a reivindicar. Muito bem. Está bom. Fazemos um pouco. É muito bom, é muito bom. O teatro é muito bom. Então gostam de participar deste tipo de iniciativas. E a reação das pessoas tem superado a expectativa? Eu acho que nós ainda só fizemos duas apresentações, mas tivemos duas reações bem diferentes, porque o desafio é que este livro nos inspire a construir a nossa própria revolução e o que aconteceu quando a primeira revolução foi feita com crianças de 5 anos, que sugerem fazermos uma revolução contra o bicho-papão e o escuro, entre outras coisas, mas foi sobretudo sobre isto. A segunda revolução, que já só tinha adultos, falava de palavras que nós não entendemos muito bem, como foi arrogância, que é uma palavra igualmente difícil, guerra, morte. Foram essas as revoluções que as pessoas te sugeriram fazer. Então considera que está a superar as expectativas? A democracia é um jogo. É um recreio onde todos podem brincar. Nesse sentido, não é uma questão de expectativa, mas uma questão de participação.